Música 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 Agora a gente está indo para onde? Saímos de um parque Saímos do Disneyland Saímos do Disneyland É um lado E agora estamos Walt Disney Studios Walt Disney Está ali na frente Aqui em país tem dois parques São dois parques É Do Disneyland E o parque Esse do Disneyland Falaram que é idêntico Ao dele nos Estados Unidos Em relação ao tamanho E tal, tal, tal E o esse Olha Você perdeu Você caiu Deixa os dois aí Está os dois Falando aqui Deixei cair os tickets Para entrar no parque É, Saulo E a menina Graças a Deus Ela trouxe pra gente E aí Ó Então a gente ia fazer o que Natia? Ia ter que ir pra casa Ia fazer o que? Ia chorar, sentar e chorar Senta e chora Bem-vindo atrás Bem-vindo atrás do centro Ai 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 Tá com os ingressos aí né Saulo Não deixa eu cair de novo não Você não me impede esse negócio não Olha o pateta O que a gente vai fazer agora Natia? Toma A chapa assim ó Hã? 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 Eu Laura Não entendi Tudo bem Hã? Desentro O que é isso? O que é isso? É verdade. Tudo bem. Tudo bem. O que é isso? 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 Os espíritos, eles estão aqui. Sim, os espíritos estão aqui. Os espíritos estão aqui. . 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 There's too many of them! Today is the end of the recovery! All remaining systems will bow to the First Order! On my command! Fire! Fire! This is too busy! The First Order and the second forward have the Josie House. Fire! 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 O que é isso? 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 Tchau Agora é hora de pegar o trem novamente e partir para a França Partindo para a Paris